Qual a relação entre Tales de Mileto, um poço, o amor e uma lasanha? Calma que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Vamos conversar hoje um pouco sobre a teoria, o pensamento do pré-socrático Tales, mas ligado a um outro tema que é o reducionismo. É mais um bate-papo, mas muito ligado à teoria pré-socrática, à ideia de Arqué em Tales e, principalmente, como nós julgamos a realidade ao nosso redor. Uma das histórias mais famosas sobre Tales de Mileto, além daquela que conta dele descobrindo, ou prevendo, na verdade, um eclipse solar, é uma de que ele caiu no poço. Cai no poço! Que altura! No pescoço! Quem te tira! Meu bem! E não! Não é aquela brincadeira infantil do caiu no poço. O que eu tô falando é que conta-se, e esse conta-se é Platão contando, que Tales andava distraído pela Jônia, olhando pras estrelas, e, de repente, ele caiu dentro do poço. E conta-se que quem tirou ele lá de dentro foi uma escrava trácia que passava por ali, ajudou Tales a sair de lá, mas ela tirou ele lá de dentro, gracejando, zombando dele, dizendo, ah, ele é tão famoso pra olhar as estrelas que ele esquece de olhar o chão sobre seus pés. Essa história diz muitas coisas. A primeira delas é que Tales era, sim, um interessado no céu, mas, por outro lado, essa troça que a escrava faz do Tales, diz muito sobre como as pessoas ao seu redor acabavam identificando ele. Tem outras histórias também que acabam por confirmar isso, mas aqui o que ela queria dizer é que Tales não estava interessado na vida física, no dia-a-dia, no cotidiano, na vida ao redor dele, e só estava olhando para o céu, para as nuvens. Fizeram isso também com Sócrates, inclusive o próprio Aristófanes, que é um comediógrafo grego, escreveu uma peça sobre essa interpretação também sobre Sócrates, chamada As Nuvens, de que ele só estava olhando para cima e esquecendo de olhar para a vida aqui. O que acontece com essas pequenas histórias? O que acontece com essas pequenas narrativas que chegam até nós sobre os filósofos? A gente acaba reduzindo o filósofo a partir de uma experiência, que a gente nem sabe exatamente se é verdade como tal qual foi contada ou tal qual chegou para nós. Então, a primeira pergunta que eu trago hoje aqui para refletir é, Tales tinha realmente a cabeça nas nuvens, ou como todo filósofo é reconhecido como essa pessoa que só pensa em coisas que não são reais, abstratas, que não estão aqui e agora? Mas vamos falar de Tales, ele tinha mesmo a cabeça nas nuvens? Bom, analisando a biografia dele, ou o que chegou da biografia dele para nós, não é só essa história, como eu falei, e nem a do eclipse. Existem outras coisas, outros traços biográficos do Tales que chegou para nós, por exemplo. Ele viajou bastante, entre as suas viagens ele foi para o Egito, para a Babilônia, e ali ele conheceu muitas coisas que já eram utilizadas de forma mais científica, medições, estudos da terra, do solo. Então, já percebemos que já está muito distante daquilo que a escravizada lá disse para o Tales. O que mais? O que Tales fez? Tales se interessou diretamente por política. Por exemplo, quando ele propôs que as cidades-estados da Jônia deveriam se unir numa coisa só, não serem independentes, para assim conseguirem sobreviver aos ataques de seu maior inimigo político naquela época, que era a Lídia. Ou seja, estava pensando a vida, estava pensando algo aqui de baixo. Outras coisas. Ele era muito criticado por ser pobre, por ter poucos bens, e falar, ah, filósofos são assim, eles não têm nada. E aí ele se interessou mais uma vez para desdizer, para desmentir esse boato. O que ele fez? Ele previu que no ano seguinte ia ter uma super safra de azeitonas, ele foi lá, pegou um dinheiro emprestado, comprou alguns campos de azeitona e enriqueceu a partir disso. E a história mais interessante sobre Tales, é a... mais interessante não, mas é a que mais confirma de que ele estava se interessado pelas coisas daqui, não só pelas de cima, é como ele morreu. Dizem que ele morreu aos 78 anos, enquanto ele assistia uma competição atlética, e ele morreu de quê? De insolação. Ou seja, estava tão preocupado com as coisas, que ele não percebeu o quanto estava fazendo mal a ele, as coisas lá de cima, né? Então o que acontece? A nossa necessidade de tentar explicar as coisas, e ao tentar explicá-las, reduzi-las a uma palavra, a um conceito, uma frase, um julgamento, acaba que nós deixamos de fora as particularidades, as coisas que compõem também o ser. Tales era alguém interessado no céu? Sim, como eu falei, ele prevê lá em 585 a.C. um eclipse solar. Ele é interessado em coisas mais abstratas? Sim, ele era conhecido por ser também matemático, por ser também astrônomo, e, obviamente, um fundador da filosofia, filosofia ocidental. Agora, ele é só isso? Não. O problema é que não só Tales foi vítima desse reducionismo, como também ele usou na filosofia dele um método reducionista. Ele tentou olhar a realidade inteira, e tentou reduzi-la a uma única base, a uma única fonte, a um único fundamento. Vocês já sabem, a água. Então, antes da gente avançar, vamos retomar o que é reducionismo. Reducionismo é a ideia de que é possível compreender as coisas, reduzindo-as às suas partes componentes, ou de que processos complexos, de grande escala, podem ser compreendidos em termos de processos mais simples. Então, no processo de compreensão reducionista da realidade, o Tales olhou para tudo e falou Tudo é água. Essa é a primeira hipótese ocidental conhecida cientificamente. É dali, então, que nós costumamos dizer que a filosofia nasce no Ocidente. O Tales entende a água como o princípio de tudo porque ele faz um pensamento reducionista. Ele olha para as coisas e percebe Bom, tudo aquilo que tem vida tem umidade. É água. A água, ela tem uma maleabilidade, uma capacidade de transformação muito grande. Ela pode se solidificar, ela pode se transformar em gás, ela pode ser levada a vários lugares, ela pode estar presente nos lugares e nem ser enxergada. Esse tipo de análise, inclusive, levou Tales a pensar que a Terra estava como um disco parado sobre um grande lago, um grande componente de água, né? E que os terremotos, por exemplo, eram a movimentação dessa água que promovia. Em filosofia, reduzir uma coisa é tornar essa coisa minimamente inteligível. É levá-la para o mínimo múltiplo comum, se a gente pudesse chamar isso em matemática. Só que tornar uma coisa mais inteligível não significa, um, dizer o que a coisa é, e, dois, tornar a coisa mais inteligível para todas as pessoas. Mas você há de convivir comigo que é mais simples você compreender aquilo que é mais simples, os componentes, do que as coisas inteiras que são mais complexas. E a gente faz isso a todo momento. Você aprendeu na escola, por exemplo, o que é o pi. E você vê aquele tanto de número lá. E aí você percebe que o pi é reduzido a 3,14? 16? Não me lembro mais. Vai aparecer aqui. Mas você vê que há uma redução. Nessa redução, há uma simplificação para que funcione a teoria. Porém, essa simplificação, ela não elimina de vez aquilo que foi ignorado, aquilo que foi deixado de lado para que se explicasse as coisas. E é aqui que está, em filosofia, um grande risco. O risco da supersimplificação. De tornar as coisas tão simples, tão simples, que elas passam não mais a serem avizinhadas da verdade ou algo que possa ser entendido, explicado a partir do que a coisa é ou demonstra para nós. E ela passa a ser exclusivamente uma ficção. Por isso que é difícil em filosofia, todos os professores vão dizer isso para você de filosofia, é difícil em filosofia exemplificar demais. Porque exemplificar demais é reduzir demais as coisas. Calma, que a gente já vai chegar na lasanha. Ah, e existe um outro perigo também, porque quanto mais a gente simplifica uma coisa, menos ela vai se tornando algo para nós. Por exemplo, eu posso simplificar uma maçã dizendo que ela é a relação entre moléculas e essa relação dessas moléculas com a nossa papila gustativa. Ou seja, eu vou explicando, minimizando quanto mais que ela passa a não ser mais a coisa. Ou seja, o que é a maçã também experimentada? Sabe? O que é esse sabor? Ele vai se perder na explicação. Em filosofia, nós costumamos fazer dois caminhos básicos, tá? Existem outros, mas os mais básicos e clássicos de incompreensão da realidade que são chamados de indutivos e dedutivos. Mas em níveis mais reduzidos, a gente pode pensar da seguinte maneira. Ou a gente vai reunindo, reunindo, reunindo os fatos para descobrir ou para pensar coisas fora deles, maiores, expandir esses fatos. esses fenômenos. Ou a gente vai pegando cada um desses fenômenos e vai tentando simplificar o entendimento e reduzindo ele ao mínimo possível. Bom, quer ver como podemos fazer isso? O que é o ser humano? Olha, é uma pergunta muito complexa. A gente pode ir descobrindo cada vez mais, expandindo, expandindo. Ele é os seus sonhos, ele é uma matéria, ele é uma alma, e vai trazendo mais coisas a essa complexidade. Ou você pode reduzi-lo ao máximo, dizendo que o ser humano é nada mais do que um amontoado de átomos. Percebe que quando a gente fala isso, é nada mais que, esse nada mais que é o perigo do resucionismo. Porque parece que está excluindo tudo que está fora disso. Por exemplo, o que é um livro, um romance? É nada mais do que um amontoado de marcas de tinta sobre papel. O que é o amor? Aí chegamos numa das coisas que eu falei lá no comecinho do vídeo. O amor pode ser compreendido de diversas maneiras. Ou, para a ciência, você pode reduzir isso e dizer que são conexões químicas. Ou, numa definição mais específica, eu vou ler aqui. Nada mais que uma droga, um coquetel de dopamina, oxitocina e feniletilamina na corrente sanguínea. Percebe que foi tão reducionista, tão reducionista e tão específico que parou de ser amor. Isso significa que a gente tem que parar de usar o reducionismo? Não! A gente tem que usá-lo com cautela, com cuidado. Sabendo que ele é, sim, importante. Por exemplo, quando alguém te pede para te explicar o que é uma lasanha. Nunca viu uma lasanha? Você vai dizer, bom, é uma massa alternada com vários molhos que vai ao forno. Reduziu a receita ao mínimo possível. Mas a pessoa compreendeu minimamente o que é uma lasanha a partir do reducionismo. Mas, quando eu for cozinhar essa lasanha, eu preciso entender de outras maneiras. De uma maneira um pouco mais ampla. Ou seja, eu preciso perceber coisas fora dela, como, por exemplo, quais são os ingredientes. Mas também eu preciso entender, no reducionismo mesmo, o que compõe uma lasanha. Por exemplo, o que é feita a massa? O que você está chamando de massa? Ah, é um composto de sal, farinha e gema de ovos. O que é o molho? Ah, o molho é uma redução de tomates e temperos. E aí, o que é redução? Está vendo? Você vai cada vez mais a redução, né? Voltamos aqui, a redução da redução. O que é uma redução de tomates? Você vai explicando até chegar a uma explicação um pouco mais específica. Quanto mais específicas essas explicações, melhor essa receita vai sair. Porque você vai também fazer, com essas explicações, uma junção de reduções. E a redução é importante porque ela ajuda a descer aos níveis mais ínfimos e específicos da coisa. Para que quando você volte a falar da lasanha como um todo, você faça a melhor lasanha do mundo. Hum, yummy! Thales, poço, amor, lasanha. Vamos voltar para o Thales. O poço diz quem Thales é? O evento do poço diz quem Thales é? Não. Mas o evento do poço ajuda a entender quem Thales é? Sim. É essa uma das movimentações do pensamento filosófico. A gente tenta entender as coisas, mas não reduzi-las àquilo que elas talvez nem sejam especificamente. Olha, esse vídeo deu pano para a manga. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui. A gente volta em breve com esse papo filosófico. Enquanto isso, vocês podem conferir aqui os links na descrição. Vocês podem também, se gostaram muito do conteúdo, se o canal tem me ajudado, você se inscreva. Mas também não esqueça de compartilhar o vídeo. E se você acredita que esse canal, sim, merece um apoio, veja aqui embaixo. Estou deixando para você o nosso Pix. Você pode enviar qualquer valor. Qualquer valor vai ajudar muito a manutenção desse canal. A gente vai se despedindo. Aqui em cima tem um outro vídeo. Aqui do lado, nossas redes sociais e outras formas de apoio. Muito obrigado por sua companhia até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí